É debaixo da nossa terra que serão realizadas as obras de esgotamento sanitário que vão levar saneamento básico para cerca de 4,3 milhões de pessoas da região metropolitana de Fortaleza e do Cariri. O investimento total é de mais de 19 bilhões de reais. Uma conquista inédita que leva saúde, oportunidade de crescimento econômico local, qualidade de vida e desenvolvimento social. E as obras vão gerar aproximadamente 10 mil empregos. Orgulho para quem é desta terra. Você, Cagesse, cada vez mais presente. Cagesse, cada vez mais presente.